No vídeo de hoje, vamos te contar a história de um casal que, por engano, comprou uma mansão caindo aos pedaços, mas que no fim decidiram reformá-la e acabaram conseguindo construir algo inacreditável. E também a história de um cãozinho que se mostrou um verdadeiro amigo do homem quando defendeu seu dono que estava caído. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like e bora pro vídeo! O verdadeiro amigo do homem Imagine a seguinte cena. Você sai de casa, como em um dia qualquer, mas algo na rua te chama a atenção. Ao longe você vê um homem caído no meio de uma pista perigosa e ele aparenta estar desmaiado. O que você faria? Bom, provavelmente a primeira ação que tomaria seria a de ir até esse homem e verificar se estava tudo bem, certo? É claro! Foi isso que aconteceu com as pessoas que passaram por uma rua na Colômbia, onde um homem foi encontrado desmaiado no meio da pista. Mas não foi tão fácil assim saber o que aconteceu com ele, pois ao seu lado estava um fiel companheiro que o protegia o tempo todo, seu cachorro de estimação. Que os cachorros podem se tornar verdadeiros amigos não é novidade pra ninguém. Afinal, não é à toa que eles têm a fama de serem os melhores amigos do homem. Entretanto, aquele cachorrinho levou isso a sério demais, pois até mesmo as pessoas bem intencionadas, que se aproximavam pra tentar ajudar o homem de alguma forma, eram impedidas pelos ataques corajosos daquele animal. Provavelmente, o cãozinho deve ter percebido que seu dono não estava muito bem, por isso, resolveu não sair do lado dele. Em um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local, dá pra ver o fiel companheiro ao lado de seu dono o tempo todo, e muitas vezes até lambendo seu rosto, mostrando que tudo o que queria era que seu dono ficasse bem e levantasse logo. O caso chamou a atenção de várias pessoas, que acabaram formando uma aglomeração em volta do homem. Porém, com a extrema dificuldade em se aproximar dele, eles tiveram que chamar a polícia pra que tentassem retirar o cachorro e assim descobriram o que aconteceu àquele homem. Porém, nem os policiais conseguiram chegar perto dele, sendo atacados sempre que tentavam tocar naquele senhor. Com o tempo, o homem acabou acordando e, nessa altura, se descobriu que ele não estava doente nem nada do tipo. Na verdade, tinha ficado bêbado e acabou desmaiando no meio da rua. Bom, de qualquer forma, o vídeo gravado desse cachorrinho acabou ficando famoso no mundo todo e provou pra todos o quanto os cachorros são realmente os melhores amigos do homem. E você, já foi protegido por seu bichinho de estimação alguma vez? Deixa aí nos comentários! E bora pra próxima história! Casal compra mansão por engano Você já comprou algo por engano? Por mais incrível que pareça, muitas pessoas acabam comprando acidentalmente coisas que não queriam, principalmente pela internet. Mas imagine comprar uma mansão inteira sem querer. Foi exatamente o que um jovem casal fez. Cole Hunter, da Grã-Bretanha, e Claire Sergen, que é do Canadá, se conheceram enquanto trabalhavam em um resort nos Alpes franceses durante o inverno. E foi amor à primeira vista. Assim, quando o inverno acabou e também seus trabalhos, eles resolveram que ficariam juntos e acabaram escolhendo a Escócia tanto pra fazer suas faculdades, como pra começarem um namoro. Algum tempo depois, quando Claire terminou sua faculdade de medicina, eles resolveram que queriam tomar um passo a mais em seu relacionamento, indo morar juntos. Por isso, decidiram que comprariam uma casa. A ideia inicial era comprar uma casa pra reforma. Poderiam comprar mais barato, reformar por conta própria e depois vender, o que os daria um belo lucro. E eles acabaram achando uma casa perfeita. Era uma propriedade nos arredores de Glasgow, a maior cidade da Escócia. A casa estava bem abaixo do preço e precisava de poucas reformas pra estar em boas condições. Porém, um erro os faria ir pra bem longe de Glasgow. Hunter foi até o leilão e fez um lance de 30 mil euros e surpreendentemente conseguiu comprar a casa rapidamente. Mas tinha um detalhe, ele tinha feito o lance pela casa errada. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ao invés da casa de Glasgow, ele comprou uma mansão de 120 anos em uma pequena e remota cidade chamada Dunham. Embora tenha tentado conversar com os organizadores do leilão, dizendo que tinha comprado a casa sem querer, não teve jeito. Eles não aceitavam devoluções e Hunter teria que ficar com a mansão. Mas logo ele teria uma grande surpresa. Ao invés de ficar brava ou chateada com a situação, Claire ficou empolgada com a ideia. Ao verem a casa pelo Google Maps, realmente não parecia tão ruim assim. Entretanto, o que eles viram pela internet era bem diferente da real condição daquela casa. Felizmente, Dunham não ficava tão longe assim de onde eles estavam. Por isso, eles puderam conhecer sua casa nova. Mas eles acabaram descobrindo que de novo ela não tinha nada. A mansão estava caindo aos pedaços. Grande parte do telhado desabou. Várias paredes estavam quase caindo. E pior, ela estava afundando na terra. O que fez com que o governo sinalizasse o local daquela casa como terreno perigoso. Mas aquele casal não desistiu. Mesmo vendo todos os desafios que enfrentariam, eles decidiram que reformariam a casa a qualquer custo. Porém, isso estava longe de ser algo fácil. Na verdade, para que conseguissem cumprir seu plano, eles teriam que abrir mão de muitas coisas. E a primeira delas envolvia sua moradia atual. A mansão ainda não tinha condições de se tornar seu lar. E eles não podiam alugar uma casa. Pois todas as suas economias seriam gastas nas obras. Assim, o que eles fizeram foi comprar um pequeno trailer. O mais barato possível. E começariam sua vida juntos no quintal de sua nova casa. Isso envolvia viver em um lugar extremamente apertado. Sem luz ou energia elétrica. Mas que tornaria possível o início de seus sonhos. Como as despesas da reforma seriam muito grandes, eles não teriam dinheiro para contratar uma equipe de construção. Eles teriam que fazer tudo com suas próprias mãos. E foi aí que eles descobriram o quanto sua família os amava. Vários de seus parentes se colocaram à disposição para os ajudar nessa reforma. O que com certeza foi muito bom. Além disso, à medida que iam trabalhando, também acabaram ficando famosos em toda a cidade. E os seus vizinhos também os ajudaram. Não só trabalhando, mas também emprestando ferramentas e dando alguns conselhos sobre construções que eles jamais conseguiriam aprender sozinhos. Alguns vizinhos também ofereceram suas casas para que pudessem tomar banho ou preparar alguma comida em sua cozinha. Já que não podiam fazer nada disso em seu pequeno trailer. Mas, apesar de toda ajuda, essa reforma se mostrou um verdadeiro desafio. Na verdade, eles acabaram descobrindo que teriam que gastar muito mais do que o previsto para conseguir deixar aquela mansão em perfeitas condições. O primeiro obstáculo foi o telhado. Como já mencionamos, grande parte dele tinha desmoronado. Mas, para começar a reformá-lo, eles teriam que fortificar a base e refazer algumas paredes, que estavam prestes a cair. Além disso, nesse processo eles acabaram descobrindo que vários corvos tinham feito seus ninhos nos escombros. O que se tornou outro grande desafio. Eles até mesmo tiveram que fazer seu próprio espantalho para manter os pássaros longe. A maior parte do piso de madeira da casa estava aos pedaços e os lugares que ainda estavam inteiros caíam só de pisar em cima. Por isso, eles teriam que retirar o piso da casa inteira e refazer tudo do zero. O que com certeza deu um trabalhão. Porém, a cada conquista que realizavam, eles se tornavam mais unidos e sempre comemoravam as vitórias com um champanhe. Hoje em dia, eles já tiveram vários avanços, como por exemplo, criar um alojamento para que seus parentes tenham onde ficar quando vierem os ajudar. E energia elétrica, que depois de meses procurando os fios principais da casa, conseguiram ser conectados à rede elétrica. O projeto envolve transformar aquela mansão em um local totalmente sustentável e bom para o meio ambiente. Além disso, eles querem transformar os enormes quartos em três apartamentos. Um para eles e os outros dois para alugar, o que com certeza vai ajudar a recuperar uma parte da grana investida. Bom, no fim das contas, eles não terminaram a reforma, mas já conseguiram construir algo gigantesco. De acordo com Claire, se eles conseguiram passar por tanta coisa juntos, nada mais pode os separar. Hunter e Claire acabaram se tornando um casal muito unido e com certeza vão conseguir superar tudo juntos. Se quiser acompanhar o andamento da casa, eles fizeram um perfil no Instagram, chamado What Have We Done On? Onde sempre postam atualizações da reforma. Com certeza, a história desses dois pode motivar qualquer um a correr atrás de seus sonhos. E acho que podemos dizer o mesmo de um homem que trabalhou por mais de 40 anos em busca de salvar a ilha que morava de uma total destruição. Ficou curioso para conhecer essa história? Então clica na imagem que está aparecendo na sua tela. Tchau, 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 tchau Tchau.